A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Bom dia, desculpe. Vamos continuar, só aqui. Tá, eu falo, é só para mim ver. Esse aqui é o de Info, ah não, é da Santa Paulina. Esse que o senhor, depois eu tenho que passar a presença. Tá, é isso. Márcia, acompanha lá, porque o requerimento dessa questão da Caio Martins foi um requerimento meu. Ela teve que aproveitar por conta da questão. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Letícia Batista Camboge Reis, delegada-geral e chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, que agradece a emenda parlamentar por meio dessa comissão, que permitirá equipar os dois helicópteros da Polícia Civil de Minas Gerais com sistema de comunicação, viabilizando com isso o fluxo eficiente de informação com as equipes de solo e os policiais tripulantes das aeronaves, quando da realização de operações em que há necessidade de apoio aéreo. A pretensão da Polícia Civil de Minas Gerais é utilizar o recurso para avançar com as aquisições de viaturas policiais e equipamento de informática para a ação 1039, enfrentamento à violência contra a mulher, bem como de sistema de comunicação para guarnecer as aeronaves e as viaturas policiais, resolvendo assim problemas históricos enfrentados pela instituição nas operações policiais conjuntas entre as equipes de solos e aérea. Destacando que será sempre observada a qualidade do gasto na utilização do recurso público. Só para te falar, isso foi naquela... Desse ano? Do ano passado. Passado, é. Que nós fizemos... Fizemos. E 500 mil para comprar... Era para comprar os equipamentos para as viaturas. Aí eles pediram se podia... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado, com a palavra, deputado Ricardo Campos. Com alegria que eu cumprimento ao nobre deputado, presidente Marquinhos Lemos, deputado Leleco. E, observando aqui essa correspondência da chefia da Polícia Civil, nós podemos destacar aqui, deputado Leleco, a importância do trabalho dessa comissão. E aí, presidente, cumprimento a você, cumprimento o nosso ex-deputado Vigília Guimarães, que tiveram a capacidade de conduzir com o governo do Estado, o diálogo para que recursos dessa natureza fossem implementados no orçamento do Estado e dessa condição de que algumas ações mínimas fossem desenvolvidas pelos órgãos do Estado. Saber que a Polícia Civil de Minas Gerais tem tido um aparato um pouco melhor de apoio logístico e de infraestrutura, a partir da nossa iniciativa, é mostrar ao povo que nós estamos aqui preocupados em fazer a defesa da segurança pública, a defesa da política pública. Mas, vem aquele disparato, né? Aquelas ações que deveriam ser efetivadas pelo próprio governo com recurso próprio, só têm sido possíveis porque essa comissão aqui, a Comissão de Participação Popular, faz com que a sociedade traga essa proposta, traga esse anseio, e com isso afirma a política pública de interesse popular. Então, presidente, só te cumprimentar e dizer que a população mineira é quem ganha com essa atividade, com essa ação da nossa comissão, e que nós esperamos que o governo respeite esse espaço, aprovando mais recursos dentro do PPAG e também na lei orçamentária. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Isso é só para salientar que isso tudo foi resultado de todas aquelas audiências, onde debatemos a revisão do PPAG, onde discutimos a questão da lei orçamentária para o ano seguinte. E, tendo isso vindo à discussão e aprovado, e aí, claro, tivemos um papel muito importante da participação do nosso deputado, ex-deputado, Virgílio Guimarães, que contribuiu muito para a efetivação dessas emendas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado, dois deputados, Celíncia Introncel, da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado professor Cleito, da deputada Lohana. Dos deputados Leleque Pimentel, deputado Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Cristiano Silveira, deputado Marquinhos Lembro, deputado André Jesus, deputado Betão, deputado Dr. Jean Freire, deputada Macaé Varisto, deputada Leninha, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a situação na qual a mineradora Santa Paulina, inativa há 40 anos, está voltando a exercer a atividade minerária, após parecer contrário, que arquivou o seu pedido de licenciamento em 2021. pretende ainda escoar minério por vias públicas, que afetarão três municípios, Ibirité, Sazedo e Mário Campos. A mineradora pretende fazer o reaproveitamento de bens minerais ali depositados em grande quantidade, configurando assim o retorno às atividades. A área na Serra do Rolamoça possui importante manancial, o manancial dos taboões, bem como outras nascentes importantes que ficarão seriamente ameaçadas pelo retorno dessa atividade. Essa ação afeta o município de Ibirité, passando também pela área rural do município de Sazedo. Agricultores familiares estão inseguros, com receio de ter sua atividade comprometida. A situação está tensa, já tendo ocorrido conflitos, com a abertura de uma estrada precária, com extensão em torno de seis quilômetros. Nessa estrada tem circulado cerca de 60 caminhões de minérios. Nessa mesma estrada, insegura, há tráfego de veículos escolares, bem como tráfego no município de Mário Campos, uma rodovia não duplicada, que é a MG 040. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1481-2023, da deputada Lohana. Excelentinho, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância e realizar a entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a senhora Duda Salaberte, por ser a primeira mulher trans eleita deputada federal na história de Minas Gerais e por ter sido a vereadora mais bem votada da história do município de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1388-2023, do deputado Ricardo Campos. Excelentinho, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SED, pedido de providência para a reativação dos postos de atendimento da CEMIG nos municípios da área mineira da Sudene, uma vez que várias prefeituras e câmaras municipais se dispuseram a estabelecer convênios para a instalação de postos físicos em suas sedes, bastando a assessoria da CEMIG, sem custo algum para essa, pois o atendimento pela internet, além de ser precário nessa região de nosso Estado, é caro para a maioria da população pobre e que por isso não tem acesso. em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Deputado Leleco, nós sabemos da importância da nossa ida lá para a Fundação Caio Martins, mas eu não poderia deixar aqui a nossa justificativa desse pedido. O que tem ocorrido no Estado de Minas Gerais é um absurdo com a população mais carente, com a população que não tem acesso à rede mundial de computadores, à internet, e a CEMIG tem promovido esse desamparo a todo o povo mineiro. O fechamento das agências de atendimento da CEMIG tem feito com que diversos trabalhadores não têm tido condições de pagar suas contas de luz, acessar as solicitações. Então, o nosso pedido é para que a CEMIG tome providências e faça parceria com os municípios, com as câmaras, ou melhor, reative os postos de atendimento às agências da CEMIG nos municípios para não prejudicar tanto a população como já tem prejudicado. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o vice-presidente da Comissão de Participação Popular, Ricardo Campos, para que seja colocado em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão, número 1.449, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, pedir informações sobre quais rodovias e quantos quilômetros o governo do Estado pretende privatizar, quais cidades terão praças de pedágio, quais os valores e em quais prazos se darão essas concessões, quais as responsabilidades das possíveis concessionárias, como serão feitas as melhorias dessas rodovias, quais os prazos estipulados para a conclusão dessas melhorias e qual o cronograma desse processo. E por fim, qual o valor das tarifas que serão cobradas pelas praças de pedágio aos usuários. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023, deputado Marquinhos Nemos. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Marquinhos Nemos para o prosseguimento da reunião. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos.